Já desafiou a sua voz hoje? Bem-vindo ao Desafio Diário de Voz. Este é o Desafio de Voz Número 7. Have you challenged your voice today? Welcome to the Daily Voice Challenge. This is Voice Challenge Número 7. Leitura de trava-línguas com uma voz forte. Read the tongue twisters with a loud voice. Trava-línguas Número 1. Tongue twister Número 1. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas Número 2. Tongue twister Número 2. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas Número 3. Tongue twister Número 3. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas Número 4. Tongue twister Número 4. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas Número 4. Trava-línguas Número 5. Tongue twister Número 5. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas Número 5. Tongue twister Número 5. Tongue twister Número 5. Tongue twister Número 6. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas Número 7. Tongue twister Número 7. Tongue twister Número 7. Tongue twister Número 7. Tongue twister Número 8. 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 Trava línguas número 9 Tongue twister número 9 O seu tempo começa agora Your time starts now Trava línguas número 10 Tongue twister número 10 O seu tempo começa agora Your time starts now Trava línguas número 11 Tongue twister número 11 O seu tempo começa agora Your time starts now Trava línguas número 12 Tongue twister número 12 O seu tempo começa agora Your time starts now E assim terminámos o desafio de hoje Repita este desafio com os seus familiares E não se esqueça de usar uma voz forte Até à próxima And so we ended today's challenge Repeat this challenge with your family members And don't forget to use a loud voice See you tomorrow And don't forget to use a loud voice 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 And don't forget to use a loud voice